Vamos ver se conseguimos descobrir quanto é x mais 3 vezes x menos 3. E convido-vos a pararem o vídeo e verem se conseguem resolver isto. Uma forma de abordarmos isto é a forma como temos abordado sempre que multiplicamos binómios. É apenas aplicar duas vezes a propriedade distributiva. Primeiro, podemos pegar nesta parte amarela, x mais 3, e multiplicar por cada um destes dois termos. Então, primeiro podemos multiplicar por este x, isto será x vezes x mais 3, e depois vamos multiplicar isto por, podemos dizer, este menos 3. Então, poderíamos escrever menos 3 vezes, agora isto vai ser novamente multiplicado por x mais 3. E depois aplicamos a propriedade distributiva mais uma vez. Pegamos neste x a magenta e vamos distribuí-lo pelo x mais 3. Então, x vezes x é x ao quadrado. x vezes 3 é 3x. E depois fazemos o mesmo neste lado. Menos 3 vezes x é menos 3x. E menos 3 vezes 3 é menos 9. E como é que isto se simplifica? Bem, vamos obter x ao quadrado e temos 3x e menos 3x. Portanto, estes cancelam-se. E ficamos apenas com x ao quadrado menos 9. E podem ver aqui um pequeno padrão. Reparem que adicionei 3 e depois subtraí 3 e obtive isto. Obtive x ao quadrado. E depois, se pegarem no 3 e multiplicarem por menos 3, obtêm menos 9. Reparem que os termos do meio cancelam-se. E podem perguntar, será sempre este o caso? Se adicionarmos um número e subtrairmos esse mesmo número desta forma? E podemos verificar isso. Vamos falar em termos gerais. Em vez de fazer x mais 3 vezes x menos 3, poderíamos escrever isto como, em vez de 3, vamos supor que temos x mais... x mais a vezes x menos a. Vezes x menos a. E convido-vos a pararem o vídeo e a trabalharem nisto. Assumam que a é um número qualquer, como 3 ou outro número qualquer. E apliquem a propriedade distributiva duas vezes e vejam o que obtêm. Vamos trabalhar nisto. Primeiro, podemos distribuir este x mais a, a amarelo, no x menos a. Então, x mais a vezes x. Ou poderíamos dizer x vezes x mais a. E isso será... Isso será x vezes x mais a. E depois vamos ter menos a, ou este menos a, vezes x mais a. Então, menos... E depois vamos ter este menos a, vezes x mais a. Vezes x mais a. Vezes x mais a. Reparem, tudo o que fiz foi distribuir esta parte. Distribuí esta parte amarela desta expressão, apenas a distribuir pelo x e pelo menos a. Estou a multiplicá-lo pelo x e a multiplicá-lo pelo menos a. E agora podemos aplicar novamente a propriedade distributiva. x vezes x é x ao quadrado. x vezes a é ax. E depois obtemos menos a vezes x é menos ax. E depois menos a vezes a é menos a ao quadrado. E reparem, independentemente da minha escolha de a, vou obter ax e depois menos ax. Então, isto vai sempre cancelar-se. Isto não funcionou apenas na situação em que a era 3. Para qualquer a, se tiver a vezes x e depois subtrair a vezes x, isto vai cancelar-se. Então, isto vai cancelar-se. E vamos ficar com o quê? Vamos ficar com x ao quadrado menos a ao quadrado. x ao quadrado menos a ao quadrado. E podem ver isto como um caso especial. Quando temos algo, x mais algo, vezes x menos esse mesmo algo, isso será igual a x ao quadrado menos esse algo ao quadrado. Este padrão, este caso notável da diferença de quadrados, é importante e bom de saber. E podemos usá-lo para descobrir rapidamente os produtos de outros binómios que se enquadram neste padrão. Então, se quiséssemos saber rápido quanto é x mais 10 vezes x menos 10? Bom, poderiam dizer, muito bem, isto enquadra-se neste padrão. É x mais a vezes x menos a. Então, vai ser x ao quadrado menos a ao quadrado. Se a é 10, se a é 10, então a ao quadrado é 100. Então, conseguem fazer isto rapidamente se reconhecerem o padrão. O quadrado menos a ao quadrado menos o 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 quadrado menos Obrigado.